Bom, hoje, esta manhã, eu e a Deise Costa, arquiteta, nós estamos modelando. Olha que gostoso. E assim, nós bloqueamos um dia, de preferência toda sexta, para a gente modelar. E eu resolvi gravar a nossa conversa, porque são conversas muito ricas. Eu falei para a Deise, eu falei assim, Deise, você tem uma visão poética das coisas, né? E eu aqui pensando no descritivo para o meu próximo projeto, que é uma exposição, num espaço de co-work, num prédio muito bonito. E eu fiz uma parceria com o Eric, que ele trabalha com acrílicos. E a ideia é unir o acrílico com a cerâmica. E imagina você unir algo, dois materiais, né? Que o que eles têm em comum é o calor, o fogo, né? E a gente conversando, eu achei incrível, assim, a visão poética da Deise. Falei assim, Deise, eu vou conversar com você sobre isso, porque você vai me ajudar a escrever o release para mandar para a exposição e aprofundar mais sobre esse assunto. A ideia do projeto, lá do Navarro, é fazer uma retrospectiva, pegar várias peças de cerâmica peças que eu tenho, peças ligadas à natureza e criar obras com elas. Então, por exemplo, flores orgânicas, que são várias peças, tipo 40, 50 peças de flores que vão no painel de acrílico. Nesse painel de acrílico vai ter uma gravação, fazendo uma releitura das flores, sobrepõe esse painel de acrílico. Então, o acrílico é o meu suporte de expressão para as peças de cerâmica. Então, olha que legal. E aí, a gente conversando, falou assim, Deise, me ajuda aí, ajuda a gente organizar esse raciocínio. E aí, ela falou algo que falou assim, poxa, olha que ponto-chave. Já deixa a Deise conversar, viu? Para vocês ouvirem o ponto de vista dela. Eu achei lindo. O que ela falou foi o máximo. Ela falou assim, Norma, mas por mais que passou por processos o acrílico, a origem, o ponto de partida é a natureza, né? Tudo vem da natureza, né? Isso é muito legal, muito rico. Muito bem, isso. Muito legal. Essa explosão de ideias que a gente tem quando a gente está nesse fluxo de atividade é uma coisa impressionante, né, Norma? Porque elas só borbulham, né? As ideias, né? E é uma delícia. Eu sempre falo de estar no ateliê, é isso, é um lugar mágico. A mente da gente começa a buscar, aliás, aflorar coisas que a gente já tem, inconsciente, elas vão vindo, né? E aí, quando você está ali trazendo todas as informações sobre a amostra, o que é bacana é que, por mais que a gente veja o mundo, coisas, objetos, coisas que nos cercam, que parecem artificiais, se a gente for buscar a fundo, a origem é natural, porque tudo tem que vir da natureza. Aí a gente processa, dá um aspecto artificial, né? Uma forma diferente, mas se a gente for olhar com o olhar um pouco mais atento, tudo vem da natureza, né? Então, o acrílico, por exemplo, ele tem a origem pedroquímica, né? Sim, vou fechar aqui em função dos carros, gente. A cerâmica, a tinta, a madeira, as coisas plásticas e metais que a gente, que nos parecem artificiais, mas a origem foi a distração natural. Por isso que é tão importante se respeitar pela natureza, né? Pelo processo, depois devolver o resíduo. Exatamente. Por quê? Para voltar para ela produzir novamente para a gente. Exatamente. E no ritmo em que ela consegue se restaurar, né? Porque o problema não é tirar o recurso, o problema é não dar o tempo para as coisas se restabelecer, né? Até a gente tem que ficar criatório predatório, né? O mais interessante do acrílico com a cerâmica é que eles, embora pareçam e não virem no mesmo lugar, olha que louco isso, né? Eles vêm do mesmo lugar, mas eles vieram por caminhos diferentes, sendo transformados de forma diferente. Quando eles se encontram de novo no ciclo, eles não parecem nem que são irmãos, né? É a aparência. Então, assim, se a gente também vai além da aparência do material, do átomo e tal, aí enfim, pode estrela, né? Aí tudo é pó de estrela. Aí o mais bonito é ele, né? O mais poético é ele. É, esteticamente, o que eu vejo às vezes semelhantes é o vidrado, né? Porque é uma camada vítrea, né? São minerais, o esmalte, né? São minerais, eles se fundem a temperaturas adequadas, temperaturas elevadas e cria aquela camada vítrea que recobre a placa cerâmica. É como se fosse aquela minha porta de vidro ali, né? Que é muito parecido com o, nesse sentido, com o acrílico, né? O translúcido, a transparência, né? Transparência, isso é muito legal também, essa ligação, esse ponto. Aqui eu estou usando uma técnica de placas, vou fazer um loop para virar essa peça, que é uma dica bem legal, que às vezes você tem um projeto muito grande, você deseja virar para dar o acabamento do outro lado e é complicado. Então, eu coloco entre dois tecidos ou, então, no caso aqui, dois coros sintéticos. O que é isso aqui? É um corino? É, parece um corino, né? Corino, né? É um corino. E aí eu faço assim, um looping. Super looping. Super looping. E aí eu posso fazer o acabamento deste lado. E eu vou usar aqui, olha que linda, essa folha aqui, natural, para fazer as impressões. Linda, né? E enorme, né? Linda, linda. Muito legal. Até a imperfeição dela está bonita. É. Então, toda a imperfeição, né? Que, como eu estava te contando, Norma, que eu estive na Casa Cor, ela ia na hora de semana. E a impressão do imperfeito. Porque nas áreas interiores, a gente vem há séculos trabalhando com a busca de objetos extremamente perfeitos, bem acabados, né? O refinamento. E agora a gente está vindo para a rusticidade. Então, é um retorno para a natureza. Para a natureza. Olha que legal, gente. Olha que oportunidade. A Deise, uma arquiteta renomada aqui em São José do Rio Preto. E ela esteve na Casa Cor São Paulo e voltou super abastecida em relação a tendências. E uma coisa que ela falou que eu achei incrível. Ela me mandou pelo WhatsApp mensagem e fotos e falou assim, Norma, super tendência agora, cerâmica na decoração. Cerâmica está com tudo. E ela voltou de uma forma diferente. Então, eu vou contar para vocês como que a cerâmica se apresenta hoje na decoração. Sempre a zoa, né? A vida toda. Mas agora conta aí. A tendência é essa reconexão por gaia com a terra. Em todas as suas formas. Então, através de tramas de tecido, através das coisas ponte-terrosas, com as aberturas. Mas tem abertura até zelital, que é a abertura no teto. Então, e não são aberturas assim, quadradas. São formas orgânicas. Então, sofás com formas orgânicas. Aberturas com formas orgânicas. Ventilação natural. Iluminação natural. Biofilia, que é trazendo a natureza para dentro. Legal. Tipo assim, por exemplo, um sofá com formato de feijão. Isso. Sabe, imaginou? Não são assim as formas que a gente tem que transformar na mediometria. Que é hexámonos, círculos, quadrados. Não são formas inesperadas, né? Que a gente coloca do jeito que a gente imagina no momento. Ai, que legal. E aí, o que acontece? Antes, antes que eu digo ano passado, eu não retrasava. A gente tinha muito murano, vidro. Já vinha numa coisa eclética, né? Atemporal, na mediometria de zelital. Mas agora, ela está um rústico chique. Bem bonita. Agradável de ficar, de permanecer. Não é um lugar mais só para ser visto. É para ser vidro. Foi diferente, né? E a cerâmica, de todas as formas, todos os tamanhos, dimensões. A cor, então, as formas mais orgânicas também não estão acabadas no sentido de serem peças únicas, né? Sim. E você percebeu que o modelo é a mão. Não é o time industrial, não mais, né? Sim. E aí, over. Então, assim, não é uma peça ali ou a cor. Então, se você é uma mesa de seito, são cinco peças. Todas os tamanhos. Tamanhos, dimensões, formatos. Talvez possa ter algo em comum, tipo assim, uma cor ou um elemento em comum para criar uma unidade. Mas é um conjunto, né? É um conjunto. Eles estão conversando com o ambiente também. No momento, a gente pega a paleta de cor da decoração e a cerâmica está ali com pigmentos ou alguma coisa da paleta de cor naquele sentido. E, por exemplo, tinham prateleiras repletas de cerâmica. Prato, jarro. E elas podem ser, inclusive, funcionais ou não. Então, decorativas em um momento e podem ser utilizadas em outro. Então, ela transita, né? Entre a decoração e aquilo que é usado no dia a dia ou no tamanho. Eu parei para prender o cabelo aqui e vou te mostrar a peça. Então, eu abri a placa no formato de uma prévia, já no formato da folha, usando réguas guias de oito milímetros. E agora aqui eu vou fazer a impressão natural. E a Deide vai mostrar o projeto que ela está fazendo. Daqui a pouco ela continua falando da Casa Cor, tá? Mostra lá, Deide. Ah, sim. Da peça. Deixa eu, você. Olha que legal, quando ela fala de formas orgânicas. Que legal. Vai ser tipo uma peça para risoto. Isso. Ela está de bruxos, né? Está pronada. E, inclusive, hoje eu aprendi a fazer, como se chama essa base? Esse frizinho para não colar na placa refratária. Essa base aqui, deixa eu mostrar. Que foi feito para que ela estabilize a peça. Porque como ela tem uma dimensão um pouco maior e tem uma ondulação, ela pode ficar um pouco mais pesada de um lado. Um risoto, então. Então, vai manter o equilíbrio na mesa com o risoto. Então, a mecânica funciona bem, tendo uma boa base, né? E de sustentação. Muito bom, muito bom. Isso. Isso aí. A gente deixa o gesso absorver um pouco mais a umidade. E a hora que a peça engolmar, aí a gente tira esse molde de gesso, porque ele não pode ficar secando plenamente aí, porque ele encontra esse obstáculo rígido e pode rachar. Perfeito. E também, se tirarmos agora, essa parte de engolumento de ondas, ela pode também desmoronar em função da gravidade. Ah, perfeito. Não deixasse ele secando. E aí, retomando, ela estava falando que os espaços na Casa Cor, são espaços que agora são criados para a pessoa conviver, né? Assim como a arte reflete o que o artista vive, o que ele vê, o que ele sente, a arquitetura também tem isso. E como nós passamos por esse período da pandemia, estamos, se Deus quiser, finalizando esse ciclo da pandemia, as pessoas trabalharam na casa, conviveram, ficaram muito mais tempo na casa. Inclusive, eu até nem parei, gente, porque as pessoas queriam deixar a casa mais humanizada e decorada, daí isso também não parou. E essa ideia de conviver com uma casa mesmo, está muito presente, pelo que a Deise falou nessa amostra na Casa Cor, e a ideia de usar peças não só utilitárias, que tem uma função de usar para preparar, para servir um alimento, mas também uma peça funcional. E aí a Deise continua daí. Então, é, como se ficou confinado, né, e se fosse um azul fluido, azul fluido a casa mesmo, de verdade, porque a maioria das casas eram casas, eram anitores, né, então a pessoa dormia, acordava, fazia o café da manhã e já ia trabalhar, às vezes permanecia até a noite para voltar. Curtia, às vezes, a casa nos finais de semana e daí a área, explorar um pouco mais a área de lazer, né, aqui. Mas agora, né, com o que a gente viveu, mudou esse formato, né? A diferença de permanência mudou o formato, mudou a conexão com a casa, né? Exatamente. Não é só a área de lazer, né? O cantinho para leitura, o cantinho para meditação, a cozinha. A refeição feita de forma um pouco mais tranquila, não aquele horário, né, é muito curto para comer, então, usufruir, montar uma mesa bonita. Eu já existia e eu penso que deve ter ficado muito mais forte porque eu não fui, né, Deise? É, mas eu penso que também, tipo, ter uma hortinha dentro de casa. Sim! Deve ter sido assim. A experiência de trazer os temperos, né? Que é uma experiência, na verdade, ancestral, né? De ancestralidade. A gente, a nossa geração e a anterior, já costumou pegar as coisas todas por carimbado em plástico, né? Mas, na verdade, as nossas avós, se a gente for revisitar, como elas viviam, elas tinham os canteirinhos. Sim! Mesmo que não tinha horta, tinha canteiros de temperos, que são as ervas aromáticas, aquilo que dá cheiro, que traz as memórias, os gatilhos de infância. Então, é o angelicão, né, que é orégano, pimentas, cheiro verde, o alecrim, que é maravilhoso. E, a Deise, comentando, eu me lembrei, eu morava em América de Campos, passei minha infância lá, né? Uma cidade pequena. E a minha mãe, a Dona Tereza, talvez seja já há 24 anos, ela tinha uma horta imenso, assim, um quintal, a coisa mais linda do mundo. Então, ela produzia muito e não tinha essa história da gente, igual aqui, de ir lá e comprar, assim, frutas. Mas, na cidade pequena, não comprava alface, né? A gente, até tinha, assim, a horta, talvez. Era muito comum, ela produzia para a família e para a vizinhança. E, às vezes, chegava alguém de outra cidade, às vezes, ia alguém de São Paulo, visitava a gente. Levava um porção de coisas. Levava, que é, depois, assim, bem legal. E, essa presença era muito saudável. Saudável. Então, existia o hábito de compartilhar aquilo que era produzido em grande quantidade. Então, assim, frutas de época eram compartilhadas com a vizinhança, né? Então, já o ticaba, as coisas da memória da infância, a manga, a madura, né? Às vezes, até a banana que produzia. E os quintais eram maiores. Olha que interessante também. Hoje, as normas técnicas, né? Elas impõem uma quantidade de área permeável nas residências. E, por um bom tempo, as pessoas queriam todo o cimento. Então, até isso, as pessoas já estão retomando. Porque elas não querem mais. Porque elas perceberam que realmente precisa ter área permeável. Aquilo lá atrás, no pé, é um pouco mais de frescor. Sim. Você pode compartilhar pequenos jardins com vasos. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho várias frutas, árvores frutíferas em vasos. Já o ticaba, a amora, a cerola, a petangra, todas podem ser produzidas em vasos, né? E olha que massa, né? Você produzir o vaso para receber essas peças. Você produzir um jardim na vertical com suporte, com peças de cerâmica, com peças que você produziu, né? E aquele alimento que você cultivou ser servido em peças de cerâmica. Que dá certo. Se a gente continuar isso. Tem, tem. E aí, depois que você produziu, você pode, inclusive, olha aqui, a cerâmica, ela vem da terra. A gente transforma ela, ela dá suporte para que outra vida venha, que é a horta, o tempero ou a fruta. E depois que você transforma ela, o fogo, a comida, você pode servir a cerâmica, né? Então, a cerâmica, ela pode acompanhar o tempo todo. É, todo o processo. Todo o processo, todo o caminho do alimento, né? Quer dizer, ele nasce da terra, a gente pode dar suporte com o pás, ou um cachepô, alguma coisa assim. Ou inclusive vertical. E depois servir ela. E depois que ela é limpa, a gente pode pendurar ela. Exatamente. E guardar ela para ela se alimentar visualmente como uma peça artística. Perfeito. Então, na casa, é incrível. Então, na casa, a cor era isso, né? Tinha uma peça que ela era utilitária, funcional, decorativa. E tem também a função artística. Artística. Que, tipo assim, é quando não se existe função. Ela foi concebida para demonstrar uma emoção. Para gerar emoção. Para contar uma história. Olha que amplo, que lindo. A cerâmica, ela, você consegue, eu acho ela maravilhosa porque você consegue transformar ela. E conectar, né? Com a casa. Então, a obra de arte, ela não é algo só para pendurar na parede para ficar sendo vista. A cerâmica, ela transita para o fundo, né? Então, você faz uma mesa posta bonita com essas peças. Então, a pessoa, ao se alimentar, está vendo a beleza, né? Sim. Que faz, que também, remete à natureza. Por exemplo, uma peça como essa que tem a gravura da própria planta natural, né? Da folha. E aí, todos esses gatilhos emocionais fazem com que a gente tenha esse bem-estar e emoção, né? De emoção. Que, qual é a diferença de você falar, pensar que você colheu tomatinho, né? Por exemplo, da sua horta, temperou com aroma e está numa peça bruta que você que fez. Ou que você... É outro sabor, é outro sabor. Alimenta a alma, né? Não é só um pouco. Exatamente, é. Lindo, lindo mesmo. Gostei. E é isso. Logo mais eu mostro para vocês. A gente vai fazer uma visita, né? Desde na exposição, já com essa união do acrílico e da cerâmica. Que são materiais diferentes, mas a gente vai pesquisar o que temos em comum e apresentar nessa mostra de decoração, que chama-se legato. É um espaço de co-work, um espaço compartilhado, que é também uma tendência. Agora é muito forte, né? Porque você não precisa ter, nós não precisamos ter um monte de escritório, né? É. Compartilhado. O co-work é isso, é um espaço único que tem, acontecem várias ações naquele mesmo espaço. Na galeria, por exemplo, eu cedo o espaço para co-work. Então, tem arquitetos que atendem aqui, já atenderam advogados, já atenderam psicóloga, escritório de marketing. Então, eles vêm aqui, atendem o cliente aqui, às vezes traz o computador, fica trabalhando ali e entra com uma ajuda de custo, deixando o meu espaço muito mais otimizado, assim, né? E para eu manter essa estrutura toda aqui, é um espaço muito grande. Ou seja, as visitas na galeria, assim, não é como um comércio que entra o tempo todo, são visitas mais pontuais. Então, essa ideia do co-work é muito legal. E essa exposição vai ser num co-work que se chama Legato, num prédio que é o Navarro aqui em São José do Rio Preto. E aí, eu quero ir lá visitar, vou levar meus alunos e eu gostaria muito de fazer esse posto também, para vocês terem uma ideia dessa possibilidade de utilização de peças em cerâmica, de uma forma que complementa, que decora, que humaniza um espaço e também de uma forma funcional. Sim, isso. Legal, unir o acrílico com a cerâmica. Sim, e é uma conversa bonita, né? Sim. Todos estão juntos, né? É isso. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Deise. Obrigada. 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 Obrigada.